Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O poder do Santo Rosário. Quero meditar com vocês agora, nesse momento, o poder do Santo Rosário. Eu não vou falar sobre a história do Rosário ou explicar o Rosário, o Santo Terço, mas eu quero meditar nesse momento sobre o Rosário como essa arma poderosa que o Senhor nos deu. Para enfrentar todos os perigos, todas as batalhas do nosso dia a dia. Sejam elas interiores ou até mesmo as batalhas exteriores, as batalhas no mundo que nós enfrentamos a cada dia. Que tempo melhor nós temos para meditar nisso como o tempo que estamos vivendo hoje. Como temos necessidade da intercessão da Virgem Maria. E o Santo Terço é essa arma poderosa que o Senhor nos deu para vencermos essas guerras. Se nós prestarmos atenção em todas as aparições de Nossa Senhora, ela sempre faz esse pedido. Rezem o Terço, rezem o Terço, rezem, rezem. Será que nós estamos dando a devida importância, o devido valor a essa oração tão poderosa que o Senhor nos deu pelas mãos da Santíssima Virgem Maria? Eu falo isso até por mim mesmo. Quantas vezes a gente se atrapalha na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas correrias, e deixamos de lado nessa oração. Quando deveríamos fazer o propósito de não fecharmos os nossos olhos no final do dia para repousar sem rezarmos o Santo Terço. E eu queria iniciar contando uma historinha. Eu vou contar muitas histórias nessa meditação. Porque, para que fique bem gravado, com testemunhos mesmo, com acontecimentos reais, o poder e a importância de estarmos nessa intimidade com Nossa Senhora através do Rosário, de recorrermos a ela, a sua proteção, através do Santo Rosário. Mas isso aqui é uma história simples. Nós não sabemos se é verdade, é uma pequena historinha. Mas, para falar sobre a importância que o Rosário tem, que é uma oração simples, mas como é um grande refúgio para nós. Como eu disse, nas nossas batalhas interiores e nas batalhas exteriores. Então, eu vi uma senhora muito simples que vendia verdura na vizinhança. Certo dia, foi vender suas verduras na casa de um protestante e perdeu o terço no jardim da sua casa. Passado alguns dias, voltou novamente à sua casa. Ele, ao vê-la, disse, Você perdeu o seu Deus? Ela respondeu, Eu perder o meu Deus? Nunca. Então, ele pegou o terço e disse, Não é este o seu Deus? Ela respondeu, Graças a Deus o Senhor encontrou o meu terço. Muito obrigada. E ele disse, Por que você não troca esse cordão com essas sementinhas pela Bíblia? Ela respondeu, Porque a Bíblia eu não sei ler. E com o terço eu medito toda a palavra de Deus e aguardo no meu coração. Medita a palavra de Deus? Como assim? Poderia me explicar? Posso sim, respondeu ela. Quando eu pego a cruz, lembro-me que o Filho de Deus derramou todo o seu sangue pregado numa cruz para salvar a humanidade. Esta primeira conta grossa me faz lembrar a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. O terço tem cinco mistérios que fazem lembrar as cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo cravado na cruz. E cada mistério tem dez avemarias que me fazem lembrar os dez mandamentos que o Senhor mesmo escreveu na tábua de Moisés. O Rosário de Nossa Senhora tem quinze mistérios que são Os cinco gozosos, cinco dolorosos e cinco gloriosos. Aqui ainda não tinha os luminosos que o Papa São João Paulo II nos presenteou. De manhã, quando me levanto para iniciar a minha luta do dia, eu rezo os gozosos, lembrando-me do humilde lar de Nazaré. No meio do dia, no meu cansaço e na fadiga do trabalho, eu rezo os mistérios dolorosos que me fazem lembrar a dura caminhada de Jesus Cristo para o Calvário. Quando chega o fim do dia, com as lutas vencidas, eu rezo os mistérios gloriosos que me fazem lembrar que Jesus venceu a morte para nos dar a salvação de toda a humanidade. E agora me diga, onde está a idolatria? Depois de ouvir tudo isso, disse, Eu não sabia. Ensina-me a rezar o terço. Então, o rosário é a oração daqueles que colocam sua confiança no Senhor. É a oração do simples, do povo que tem mesmo uma confiança na grande mãe de Deus. Santa Teresa de Jesus, quando ela vai ensinar para as suas filhas, para as irmãs, sobre a oração, ela fala sobre a grandeza dessas orações vocais, do credo, da Ave Maria, do Pai Nosso, como meios muito importantes, como uma oração muito importante para se alcançar a contemplação, para alcançar essa oração de união com Deus. Que são meios, porque mesmo sendo orações vocais, orações que nós repetimos, palavras que repetimos, elas estão unidas também com a meditação. Através de cada palavra da Ave Maria, do Pai Nosso, do credo, nós meditamos a palavra de Deus, meditamos os mistérios da nossa igreja, os mistérios da vida de Jesus. Então, são orações poderosas para nos levar também à meditação, a essa intimidade com Deus. E o livro São Luís Maria Grinond de Monfort, no livro A Eficácia Maravilhosa do Santo Rosário, ele vem nos contar várias histórias também, e ele fala sobre algumas qualidades da oração, da prática da devoção do Santo Rosário, e aquilo que ele nos leva, aquilo que ele nos leva a viver. Então, ele nos diz, rezando, meditando o Rosário, ele nos eleva insensivelmente ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Meditando o Rosário, nós chegamos a esse conhecimento de Jesus Cristo, que como disse aqui a senhorinha, nós meditamos na vida dele. Em cada mistério, nós estamos caminhando junto com Jesus. Purifica as nossas almas do pecado. Nos torna vitoriosos sobre todos os nossos inimigos. Nos torna fácil a prática das virtudes. Nos abraza do amor de Jesus Cristo. Nos enriquece de graças e méritos. Nos fornece o quão que pagar todas as nossas dívidas a Deus e aos homens. E, por fim, nos faz obter de Deus toda espécie de graças. Quando São Domingos, recebendo a de Nossa Senhora, a oração do Rosário, ela perguntou para ele, querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A resposta de São Domingos foi que ela sabia melhor do que ele. Então, Nossa Senhora lhe disse, quero que saiba que neste tipo de guerra, a arma sempre foi o saltério angélico, que é o Santo Rosário. E que a pedra fundamental, que é pedra fundamental do Novo Testamento. Portanto, se você quer converter estas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, difunda o meu saltério. E, mais uma vez, ele nos dá as qualidades aqui do Rosário, os bens que o Rosário nos traz. Os pecadores obtêm perdão, as almas sedentas saciam a sede, os prisioneiros veem seus grilhões quebrados, os que choram encontram alegria, os tentados encontram tranquilidade, os indigentes recebem socorro, os religiosos são reformados, os ignorantes são instruídos, os vivos triunfam sobre a vaidade, os mortos são aliviados à maneira de sufragio. Quero, disse um dia Nossa Senhora ao Beato Alano de La Roche, que os devotos do meu Rosário tenham a graça e a bênção do meu filho enquanto vivem, na hora da morte e depois dela. Que sejam libertos de toda espécie de escravidão e que sejam verdadeiros reis, com a coroa na cabeça e o seto na mão, e que alcancem a glória eterna. Amém. E eu peguei aqui no livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos e traz alguns testemunhos do poder da Virgem Maria nos Exorcismos, do exorcista padre Francesco Bamonte. E nesse livro ele dá alguns exemplos do poder da Virgem Maria, ele fala sobre a Virgem Maria e o Santo Rosário. E ele nos fala sobre um texto do Papa Pio XII que ele vai dizer sobre o Rosário. Não hesitamos a afirmar de novo, publicamente, que é grande a esperança que pomos no Santo Rosário para assarar os males que afligem os nossos tempos. Não com a força, não com as armas, não com o poder humano, mas com a ajuda divina obtida por meio desta oração. Forte como Davi com a sua funda, a Igreja poderá enfrentar impávida o inimigo infernal. E o Papa João Paulo II, São João Paulo II. A Igreja reconhece sempre a esta oração uma eficácia especial, confiando-lhe a sua reza em comum, a sua prática constantes às causas mais difíceis. Em momentos em que a própria cristandade era ameaçada, foi a força desta oração que se atribuiu ter-se evitado o perigo e a Virgem do Rosário foi saudada como propiciadora da salvação. Numerosos sinais mostram quanto a Virgem Santa quer também hoje praticar, precisamente através dessa oração, a solicitude materna a que o Redentor moribundo confiou na pessoa do discípulo predileto, todos os filhos da Igreja. Mulher, eis o teu filho. São conhecidas as diversas circunstâncias, nos séculos XIX e XX, nas quais a Mãe de Cristo fez, de algum modo, sentir a sua presença e a sua voz doce para exortar o povo de Deus a esta forma de oração contemplativa. Em particular, desejo recordar pela incisiva influência que tem na vida dos cristãos e pelo autorizado reconhecimento da Igreja as aparições de Lourdes e Fátima, cujos respectivos santuários são meta de numerosos peregrinos em busca de alívio e de esperança. Nós ouvimos Nossa Senhora pedir aos pastorinhos rezar o rosário todos os dias para obter a paz do mundo e terminar a guerra. E como essas três crianças levaram isso a sério. Elas já rezavam, mas o Francisco, quando a Lúcia perguntou para Nossa Senhora se eles iam para o céu, ela falou, eu vou para o céu, vai, Jacinta vai para o céu, vai. Francisco vai para o céu, vai, mas vai ter que rezar muitos terços. Imaginando, ai meu Deus, como é que será? Vou ter que rezar muitos terços também. Mas a importância dessa oração. E lá em Lourdes também nós conhecemos a história, Bernadette ia lá, rezava o terço com Nossa Senhora. Então, temos essa consciência, esse amor, essa devoção ao Santo Terço. não só porque ele é poderoso e pode aplacar uma guerra, mas também porque nos une a Maria e, consequentemente, a Cristo. E algumas histórias, eu conto algumas histórias, então, do poder da oração do terço, vem sendo batalhas mesmo. Todos devem conhecer essa história bem famosa da Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto deu-se no dia 7 de outubro de 1571. E teve como finalidade conter o avanço turco na Europa. Os cristãos incentivados pelo Papa Pio V estavam sob o comando de Juan de Áustria. A esquada cristã, composta de aproximadamente 200 embarcações, teve de enfrentar-se com uma frota adversária ligeiramente superior. O Papa esteve preparando essa batalha ao longo de vários anos, procurando formar uma união de católicos que se dispusessem a conter esse avanço. No dia 14 de setembro de 1569, publicou um documento chamado Carta Breve Consueverunt, onde recomendava a oração do Rosário por parte dos católicos, vendo nela um presságio da vitória. Dois anos depois se travou o combate que durou apenas um dia com a vitória dos católicos. No final da luta, Nossa Senhora apareceu diante do Papa Pio V, que estava em Roma, para lhe comunicar a boa notícia. Com grande alegria, o Papa instituiu neste dia 7 de outubro a festa de Nossa Senhora do Rosário, com a certeza de que foi através da oração do Rosário recitada por tantos fiéis ao longo de dois anos que propiciou a vitória nesta batalha tão decisiva para a cristandade. A partir desta data, o Rosário passará a ser conhecido como a arma poderosa, a arma por excelência dos católicos para vencerem todos os inimigos. Eu encontrei também essa história que eu não conhecia. Pode ser que vocês conheçam, mas fiquei bem impressionada da bomba de Hiroshima. Então, fala-se aqui que no centro de Hiroshima, onde caiu a primeira bomba atômica, e lá em Hiroshima e Nagasaki, Nagasaki, que foi a outra cidade que recebeu a bomba, eram onde ficavam o maior número de cristãos no Japão. Então, morreram muitos católicos, muitos cristãos no Japão nessa explosão da bomba atômica. E lá no centro de Hiroshima, onde aconteceu a primeira explosão, vivia um grupo de oito padres jesuítas. que faziam pastoral no Japão há alguns anos. E essa explosão deveria ter arrasado a comunidade, essa comunidade. Porém, milagrosamente, não aconteceu nada no edifício, e nem os padres sofreram qualquer ferimento, nem qualquer consequência da bomba atômica. Daí, quando os médicos avaliaram e descobriram que não havia qualquer contaminação em seus organismos, os jesuítas encontraram uma única explicação para o fenômeno. Nós sobrevivemos porque estávamos vivendo a mensagem de Fátima. Rezávamos o rosário diariamente. Todos os oito membros da Companhia de Jesus viveram até meados da década de 1970, sem qualquer prejuízo pela radiação da arma. Uma outra história também da Costa Rica. Conta-se que houve um terremoto na cidade de Cartago, tão violento que destruiu quase completamente a cidade. O senhor Ezequiel Gutiérrez, que era ex-presidente daquele país, no momento do terremoto, achava-se em casa rezando o terço acompanhado de toda a sua família. Algumas pessoas ficaram com medo, aterrorizadas e quiseram fugir na hora. Mas ele não deixou e ficou rezando até o fim. Quando eles terminaram, saíram à rua e ficaram assombrados quando viram que tudo estava desolado à sua volta, menos a casa dele, que não sofreu nenhum dano, nenhum abalo sequer. Então, alguns exemplos da intervenção do Santo Rosário em causas mesmo temporais, problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E hoje, como estamos precisando do auxílio poderoso da Virgem Maria, na situação que estamos vivendo no mundo, hoje, com essa pandemia, e todas as situações mesmo familiares, as situações de pecado, falta de emprego. Temos aqui uma arma muito poderosa. E quantas vezes nós não damos essa importância, passamos o dia, nos deixamos envolver com as contrariedades, com as dificuldades do nosso dia. e falamos, não tenho tempo, não deu tempo hoje, não deu tempo, não tenho tempo. Sim, nós encontramos, nós temos tempo, gente, temos tempo. Todas as vezes que eu tenho dificuldade, que eu olho para trás, eu vejo, sim, eu tinha, eu tinha o tempo naquele dia, mas eu não soube me disciplinar, eu não soube encaixar ali essa oração. Na verdade, eu não soube encaixar o meu dia a dia nessa oração que deve fazer parte da minha vida. Então, eu convido você a fazer esse propósito mesmo. Se você está com dificuldade de rezar o terço, não vou nem falar o terço, mas o rosário, rezar o rosário. Se você está com dificuldade, peça ajuda à Nossa Senhora. Peça ajuda à Nossa Senhora. Olha bem das suas atividades durante o dia. Encaixa lá que você vai ver que vai dar certo. A gente pode rezar trabalhando, mesmo trabalhando, mesmo quando nós estamos trabalhando. A gente consegue voltar o nosso pensamento a Deus e sim meditar, porque como nós sabemos, Santa Teresa também frisa bem isso, orar só com palavras da boca para fora, por repetição, por costume, não é oração. A oração vocal, só é oração vocal mesmo, acompanhada da meditação, quando eu medito, quando eu contemplo aquilo que eu estou rezando, quando eu entendo as palavras e quando eu medito e saboreio aquele mistério. E eu posso fazer isso durante as atividades do meu dia a dia, sim. Posso fazer isso quando eu estou dentro do carro, posso fazer isso quando eu estou cozinhando, quando eu estou lavando roupa. eu posso também dar um tempinho no meu celular, aquele tempo que eu gasto, que eu perco ali no celular, na internet, nas redes sociais, deixa um pouquinho, reza o terço. Tem dificuldade de rezar sozinho, então acompanha com alguém, mas não deixe de rezar essa oração. E hoje, quanto nós estamos precisando disso hoje? quanto tudo poderia estar sendo diferente, poderia ser diferente se olharmos o que estamos vivendo, se nós estivéssemos sendo fiéis a isso, rezando, implorando a intervenção de Nossa Senhora e do seu poder, do poder do Santo Rosário. E mais um, para nós encerrarmos, mais um, dois pequenos exemplos e agora sim eu vou entrar aqui no próprio, no próprio exorcismo, aquilo que o próprio inimigo de Deus vai dizer sobre o Rosário durante o exorcismo. Então, um dia, o padre Francesco contando, um dia, enquanto eu pegava no terço durante um exorcismo, o demônio exclamou, é uma coisa que não suporto, não suporto. Aquele estúpido velho, apelidara-a bem, tinha lhe dado o nome certo, chamava-lhe arma, porque é uma verdadeira arma, uma verdadeira arma contra nós. Eu disse, em nome de Jesus, quem é o estúpido velho a que te referes? E ele, Pio, padre Pio de Pitreutina. Sim, então, eu rebati, não é um estúpido, é inteligente, sábio e devoto. E ele, para nós, é um estúpido. Ainda agora, aquele estúpido trabalha ao lado do Nazareno e daquela mulher que está lá em cima. Como se chama aquela mulher que está lá em cima? Chama-se como esta. e começa a xingar a pessoa que estava possessa. E o nome dessa pessoa era Maria. Um dia, eu ordenei ao demônio, descreve as maravilhas do Rosário. Respondeu-me, a mim, mete-me nojo. E eu, para nós, é maravilhoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a Virgem Maria por mãe a cada um de nós, descreve todas as coisas que te metem nojo e que para nós são boas. e o demônio. Descreve todo o itinerário de dor que ele ofereceu por vós e que custou tanto sofrimento, não só a ele, mas também a sua mãe, para vos salvar a todos, para vos abrir as portas do paraíso. Ela sofreu tanto, tanto quanto o filho, e espiou juntamente com ele os vossos pecados. É por isso que cada conta do Rosário é uma lágrima daquela mulher que sofreu durante os três anos que ele padeceu por vós. Evangelizou, curou e se manifestou. Tudo fez naqueles três anos, compreendendo aquilo que realizou naquela cinquentena. compreendendo isto, compreendendo isto, ele está se referindo aos mistérios da luz, que o Papa João Paulo II tinha acabado de juntar aos mistérios do Rosário. Quando vós rezais aquele texto maldito, tanto nos faz mal, porque contemplais tudo aquilo que ele faz contra nós. Tudo. Naqueles três anos, ele lutou só e exclusivamente para fazer-nos mal e afastar as almas de nós, porque antes não era possível. Depois da sua vinda e especialmente depois da sua revelação, naqueles três anos que contemplais nestes mistérios, vós massacrai-nos, porque nós revivemos os acontecimentos da sua vida. Especialmente se os contemplais oferecendo-os, revivendo em vós os seus sofrimentos, como esta mulher. Esta mulher é um verdadeiro perigo, como são outras como ela. Se ao meditar diz os mistérios desta arma, o Rosário, vós unis os vossos sofrimentos aos deles, Jesus e Maria. Quando ele fala aqui que esta mulher é um verdadeiro perigo, ele está falando da mulher que reza o terço, que essa mulher desse exorcismo, ela rezava o terço, rezava diariamente o terço. E ao de todos os sofredores que ele, Jesus escolheu, como esta mulher, porque ela não os escolheu para si. Então, sim, vós fazeis realmente muito mal. Quando dizeis a Ave Maria, é como se ela tomasse o vosso espírito e o levasse diante do Pai, todas as vezes, porque ela ama-vos como ninguém mais os ama. Leva-os lá acima consigo. E quando tu recordas a vida daquele, refere-se à meditação de cada mistério do Rosário, para mim é um suplício reviver todas as vezes o que ele estabeleceu, porque quando tu acabas, começa outro, e quando este deixa, outro inicia. Quer dizer, sempre tem alguém rezando o Rosário, não há um instante em que não seja rezado, é uma sentinela em todas as partes do mundo, mas para nós é um fundo musical mortal. e mais uma palavra do padre, outra vez eu tinha posto no pescoço da pessoa possessa um terço, o demônio gritou, queres matar-me? És um assassino, essas contas são pior do que os espinhos da coroa de Cristo, são fogo vivo, cada pérola é um coração consagrado, mata-nos a todos, tira-nos a respiração, está a sufocar-me para nós é morte certa. Outras expressões, né, que, durante os exorcismos, cada conta desse Rosário que vós rezais é para nós uma chicotada, queima-nos. Quando usais aquela maldita corrente, sinto-me mal, porque invocais aquela, a Ave Maria, recordais a vida daquele, de Jesus. Quem se agarra a esta, procurou arrancar o terço que eu tinha posto no pescoço, nunca se perderá. Quando contemplar os mistérios daquele terço, fico doente, arranca de mim muitas, muitas almas. Odeio-o, porque é uma coroa de amor que une todos a ele e ele a ela. E, finalmente, para encerrar, se vós todos soubésseis, eu seria destruído em menos de um segundo, se rezares o Rosário com fé. Sabes o que é que ela faz quando vós rezais o terço? Ela pega na vossa mão, estica-se para o céu e pega-na do vosso Deus e, através dessa oração, aproxima as duas mãos para fazer com que se toquem. Quando essas duas mãos se encontram, ela exulta, ajoelha-se e reza. E, para encerrar esse momento, essa meditação, eu faço um convite a você. faça o propósito neste dia, neste momento, pegue o seu terço de não fechar os seus olhos, não pregar os olhos, não dormir, não descansar enquanto não rezar o Rosário, ao menos o terço, mas eu convido também a esse esforço de rezar o Rosário completo. Especialmente, você que tem a sua família, reza em casa com a família. Eu tenho, eu acho tão bonito quando eu vou de férias, eu tenho um casal amigo que eles têm quatro filhos pequenos, mas cadinha, toda vez que eu vou de férias, eles vão na casa da minha irmã me buscar e eu chego, quando eles chegam lá de carro, quando eu entro no carro deles, aí ela me fala, irmão, nós estamos rezando o terço, podemos continuar? Eu falo, claro, aí nós vamos no caminho rezando o terço e cada um dos pequenininhos contempla um mistério. É tão bonita a oração do terço em família, como une as famílias e quão poderosa, mais poderosa ainda, quando rezamos, estamos rezando em família, quando rezamos em comunidade, mas não deixe de rezar o terço, não deixe escapar essa arma poderosa que o Senhor nos deu para enfrentarmos as nossas batalhas, as nossas batalhas interiores, os nossos conflitos, os nossos pecados, as nossas crises quando estamos, nos sentimos afastados de Deus e as nossas lutas diárias, os problemas do nosso país, os problemas no mundo, as guerras, não deixe de rezar o rosário, não deixe de rezar o seu terço, não vai dormir sem fazer uso dessa arma poderosa. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós, bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrar-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria, rogar por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.